Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, caso seja a sua primeira vez. Meu nome é Lorenzo Franco e hoje eu tô aqui na casa do meu tio, vim passar o final de semana aqui. E a gente, ó, tá na correria. É, na correria! Na correria! A gente tá na correria. Porque a minha prima, ela faz natação também, então, igual meu irmão, vocês sabem, né? Meu irmão nada todo dia, ele sempre tem competição, sempre tem treino. Então, a minha prima faz o mesmo esquema e hoje tem uma competição dela, a gente vai lá assistir, vai dar aquela força, né? Família serve pra isso, pra dar força, pra ajudar. Então, agora cedo, são 8 da manhã, a gente tomou um café da manhã, aquele café de americano, porque eles são americanos, minha prima, meu primo, meu tio é brasileiro. Mas os meus primos são americanos, então a família aqui tem uma cultura americana, sabe? Principalmente aqui nessa região, dá uma olhada só, olha só como é as casas aqui, ó. Fala, Luiz, bom dia. Fala, meu bom dia. Tá bem? A carinha de sono, deixa eu ver dormir. Que fofinho ele. Eu pra cama meia-noite, 20, aí eu fiquei, eu joguei mais umas duas partidas, a gente vai chegar. Se jogou, eu já forte, na esquela hora, na cama, meia-noite. A gente foi numa da manhã, a gente foi numa da manhã. Nossa, Deus. Acordamos 7,40. Já pra trás? Eu não vou conseguir, não, Luiz, vai lá. Isso aí, ó. Vai, Luiz, vai. Vai, Luiz. Cara, o sol que ele me deu. Não filmei não, eu acho que não. Ele violado. Você tomou sol? Tomou sol. Como é que é? Pera não, cara. Calma, calma, calma. Ai, ai. É porque esse aqui tá muito pra frente. Pera aí. Mas como eu tava falando, a gente tomou aquele café da manhã americano, bacon, ovo. Aquele café da manhã de americano lá, mano. Ovo, bacon e panqueca. Foi isso, velho. É muito louco, coisa de americano mesmo. Então, vamos lá pra competição da minha prima pra gente poder dar uma força pra ela. Oh, 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 oh. Oh, I eat someone to love me Oh, I eat someone to love me Chegamos aqui agora no lugar que vai ter a competição dela Meu tio falou que é uma faculdade aqui E ela... Oi? Não? Não pode entrar com a mochila? Por que que não pode ir com a mochila, tio? Aquele shooting do Jacksonville Meu tio tava explicando que não pode entrar com a mochila aqui na competição Porque teve um tiroteio recentemente E aí a galera, né, quando tem tiroteio aqui nos Estados Unidos Essas coisas, a segurança aumenta muito mais Então por esse motivo, não pode entrar com a mochila Então eu deixei ela lá no carro E agora, vamos ver como é esse... Vamos ver como é o lugar, né? Olha aí Eu não lembro exatamente como é no Brasil Mas tem uma parada aqui nos Estados Unidos Que eu realmente pago muito pau pros americanos Eles são muito patriotas Antes de começar a competição Todo mundo parou, colocou a mão no peito Virou pra bandeira A bandeira tá bem ali E aí a gente cantou o hino nacional Tipo, um cara cantou e todo mundo ficou quieto Até o hino acabar E eu não lembro se isso acontece no Brasil Já tem uns dois anos que eu moro aqui E eu também não era muito de competição de natação Porque eu não gosto muito Mas eu ia de vez em quando na competição do meu irmão Mas eu já chegava só na hora dele nadar Eu nunca ficava desde o início Eu acho que a gente também deveria ser assim, mano Representar a nossa bandeira A nossa nação Eu sou americano Mas eu também sou brasileiro E eu também tenho cidadania espanhola Mas eu carrego o Brasil e os Estados Unidos No meu coração Os dois, metade e metade E pelo menos eu sou patriota com os dois países Eu não gosto de falar mal dos dois Lógico que tem pontos negativos sempre Mas, tipo, representar o Brasil, tá ligado? Eu tenho orgulho de ser brasileiro E isso é importante É muito importante pra nação Rapaziada, saí ali agora da competição Porque teve uma coisa que me chamou um pouco de atenção E eu acho que eu vou dar uma explorada, né? Como youtuber, minha obrigação é dar uma explorada Olha aqui na frente Tem uma arena Uma arena do college Deve ser o estádio Onde eles jogam basquete Tipo, o estádio fechado do college Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Vamos lá, vamos lá Bora, mano Eu quero mostrar pra vocês Eu também quero ver Eu tô curioso Eita, mano Essa porta aqui tá aberta Qualquer coisa eu falo que eu só queria ir no banheiro Dá uma olhada aqui Ó Os troféus Olha só Tudo que o college já ganhou Ô, louco Ó Aqui tem uns Quadros Camisa do time Né? Do college Eu tô falando baixo porque Eu não sei se eu posso estar aqui dentro também, tá? Eu não sei Então eu vou falar baixo aqui Pra Não chamar muita atenção Olha ali, rapaziada Eu acho que eu achei Será que dá pra entrar? Tá fechado Opa Aqui tem Tem mais porta aqui Dá pra ver melhor Mas olha Tá tudo fechado Nem Nem dá pra abrir a maçaneta Deixa eu ver desse lado Olha lá A maçaneta nem Nem abre É muito louco isso, mano Ano que vem eu tô indo pro meu college Eu já tô pesquisando sobre isso De college Eu não sei aonde eu vou exatamente Não sei se eu vou pra Boston Se eu vou ficar aqui em Orlando Não sei se eu vou pra Califórnia Que é meu sonho morar na Califórnia Eu ainda não sei Eu tô vendo tudo isso ainda Mas é muito louco Você Tá dentro do campus Assim, sabe? Olha lá Se vocês olharem lá na frente Ali, ó É o campo de futebol Os caras tão lá treinando Será que dá pra gente ir lá ver? Vamos lá Vamos lá ver Mas é como eu tava falando, né? Eu não sei ainda qual cola de eu vou Eu vou aplicar pra alguns E Eu espero que eu Seja aceito Minhas notas são boas Eu não tenho nota ruim Então Eu acho que pra algum college Eu vou ser aceito Eu só não sei ainda exatamente Pra qual lugar dos Estados Unidos eu vou Ainda tô vendo isso Eu acho que não tem como entrar Onde os caras tão treinando Mas eu cheguei num lugar Que dá pra ver Então deixa eu chegar aqui mais perto Dá uma olhada Dá pra vocês verem lá embaixo? Calma Aí focou Olha lá Os caras treinando É, melhor que isso Eu acho que eu não vou conseguir Chegar lá dentro Os caras tão treinando Mas pelo menos Eu tô conseguindo mostrar aqui Pra vocês Como é No college Meu Deus Daqui a um ano Sou eu Daqui a um ano sou eu Tô muito ansioso É uma fase nova na vida Tá ligado? Uma coisa Sei lá Uma coisa diferente E é lógico que quando eu entrar no college Eu vou continuar gravando pra vocês Vocês vão ver minha vida De um outro jeito De um outro patamar Tá ligado? Um outro Sei lá Uma outra visão Eu mostrei aqui pra vocês o estádio Eu mostrei o campo Onde os caras tão treinando Futebol Também mostro Soccer né Porque futebol Se você chegar aqui nos Estados Unidos E falar futebol Eles vão achar que é futebol americano Que você tá falando Então você tem que falar soccer E eu mostrei também pra vocês lá O lugar de natação Do college Tudo isso aqui é o campus do college Provavelmente é a área só de esporte Porque ali na frente tem coisa de tênis Ali tem coisa de golfe Então tipo Tem vários esportes Tá ligado? Até na high school Tem vários esportes O que você é bom Você faz Você entra pro time Você participa É muito bom isso Pra você interagir com as pessoas também E no college Quando você faz esporte Assim você ganha bolsa Muitas das vezes Então É muito bom É muito bom Esporte é fundamental Aqui nos Estados Unidos É muito importante Fazer um esportezinho Fazer um exercício Todo dia E se esforçar Pra ser o melhor Dá o seu melhor Porque excelência não é você Ser melhor que ninguém É você ser A sua melhor versão Sacou? Então é isso aí Vou ficar um pouquinho aqui no carro Agora Porque Calma aí Deixa eu pegar a chave do carro Cadê? Meu Deus Achei Aí boa Vou ficar aqui no carro agora Porque eu preciso editar um vídeo E eu preciso postar um vídeo Pra vocês Então é isso aí Vocês acham que vida de YouTube É fácil né Porque fica só Tranquilão Relaxando Mas não Eu tô no meio da competição Da minha prima E eu tive que vir aqui pro carro Pra poder editar o vídeo Usar meu 3G Pra poder postar o vídeo Que vai demorar mais ou menos Uma hora É isso aí Vou ficar aqui Depois eu volto com vocês Tamo indo aqui agora No Starbucks Saudade Starbucks Vou comprar aquela Eu nem vou falar qual que é a bebida Eu vou comprar Porque a galera que me segue no Instagram Já sabe qual que eu vou comprar Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês E explico Falo o nome da bebida Porque muita gente me pergunta Chegamos Starbucks Starbucks Meu bebê Vamos lá Bora Bora A gente acabou de descobrir Que aquelas motos Que eu gravei no Take Tá tendo um encontro de moto Bem ali ó Do lado do posto Então eu acho que a gente vai lá Só pra dar uma olhada mesmo Mas antes de eu ir lá Pra poder mostrar as motos E tal Eu queria mostrar Esse drink aqui Que é o drink Que eu sempre peço Quando eu venho no Starbucks Que é muito bom Meu Deus do céu Eu sou apaixonado E o nome desse drink aqui Tá na tela ó Esse aqui Strawberry Açaí Refresh Só pra quem pergunta Muita gente me pergunta Eu sempre coloco no Instagram Então a galera me pergunta muito lá Aí eu falei Vamos no Starbucks Vamos pedir esse drink Vou botar o nome na tela E você vai saber qual é Eu não vou mais precisar Ficar falando toda vez Ok listen Hoje é sábado É o 13 de outubro E nós temos Bike Night Você sabe o que é Bike Night? É gangue de motoca Aqui tem gangue de motoca Aí fica cheio de motoca Aqui assim ó Só os carecão Barrigão Tomando uma cerveja Se suja Ok? É isso aí Aqui é Bike Night Eu e meu brother Eu sou o pai Titio e do Lorenzo Eu sou vlogueiro também Eu também sou vlogueiro Então nós viramos Vamos virar vlogueiro Eu sou o que era É ser feliz Cantando Se você caiu aqui De paraquedas No meu canal É nóis Falou Vai trolar mesmo moleque Ele é descalço Olha isso Olha lá Ele é descalço Pegou também? Experimenta aí Vê se você gosta Eu falei pra ele pegar Gostou? Gostei Não tive nenhuma reação Porque eu já tinha tomado lá dentro Então não foi Ah, isso é bom Olha aí galera, olha o tanto de moto, mas tem um carrinho aqui ó, que chamou um pouquinho mais de atenção, carro do Batman, só que azul, olha só, caraca, que louco, eu tô falando bike porque é o jeito que a gente fala aqui nos Estados Unidos pra poder falar dessas motos, tá ligado? Isso aqui é uma bike night, tipo uma noite das bikes, um encontro aí, vai ter música aqui ó, dá uma olhada, o pessoal se encontra todo no barzinho ó, é tipo aqueles filmes que a gente vê quando os caras pegam essas bikes assim, essas motos iradas, e eles vão andar pelos Estados Unidos inteiro, tá ligado? Pelas estradas, ouvindo aquelas músicas, tipo, eu acho que vocês tão ouvindo de fundo, eu tô tendo que gritar, mas eu acho que vocês tão ouvindo, aquelas músicas tipo, é muito louco, é muito irado, meu pai tem o sonho de ter uma bikezinha dessa pra gente, tipo, andar pelos Estados Unidos e tal, ele, na verdade a gente não, né, ele e minha mãe, mas por coincidência, o encontro de bike tava sendo do lado do Starbucks, então a gente veio aqui pra poder mostrar um pouquinho pra vocês. Vai rolar o quê? Vai rolar o quê? Qual que é o nome disso aqui? Marshmallow? Perdoa meu cabelo, tá? Marshmallow na fogueira, rapaziada, ó. Calma. Você vai fazer, vai fazer fogueirinha? Não, vai fazer na churrasqueirinha. Na churrasqueira? Não, é que você tem churrasqueira agora? Hum? Churrasqueira? Ah, não vai botar na fogueira. Ah, não vai botar na fogueira. Não, acho que ele é melhor que ficar queimando a mão lá, é triste. Porque não tem tal, não. Mas, ó, pra fazer a fogueirinha, ó, igual filme americano, marshmallow, biscoito e chocolate. Esquenta o marshmallow, coloca o marshmallow junto com o chocolate dentro de dois biscoitos, certo? Não é isso que faz? Certo. Já tem um desenhinho pronto, ó, dá uma olhada. Vocês conseguem ver aqui, ó. Marshmallow, chocolate e dois biscoitos. Igualzinho aqueles filmes americanos. A gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês. Olha a fogueirinha aqui. A gente não tem madeira e tal, pra gente poder fazer a fogueira lá fora. E também, dá pra vocês verem. Na verdade, dá pra vocês verem que não dá pra ver nada. Então a gente vai ter que fazer aqui mesmo. Tocha! Ih! Pegou fogo, mano. Põe na boca. Põe na boca com fogo, mano. Tá maluco. Você consegue, velho. Vai, mãe. Põe na boca com fogo. Vamos seguir agora um passo a passo pra poder fazer marshmallow na fogueira. Você pega um marshmallow e pega um palitinho assim. Você coloca no meio. E tá bom. Assim tá bom. E a gente pega aqui, ó, o palito e coloca na suposta fogueira. Calma aí, pegou fogo. Boa. Ó. Aí deixa eu pegar um foguinho assim, né, de vez em quando. Assopra. É pra virar o contrário? Tá bom. Vou fazer então, de novo. Assim aí, ó. Aí pega o fogo na parada toda. Fica quentinho. Nossa! Apagou a luz? Ó. Beleza. E aí agora, cadê o biscoitinho? Pega dois biscoitos. Coloca um chocolate no meio do biscoito. E agora põe aqui assim. Caraca, tá quente. Põe assim no meio. Fecha com o biscoito, ó. E agora põe aqui assim. Caraca, tá quente. Fica esse sanduíchezinho assim. Nossa, é muito bom. Ele come. E o bom é que o marshmallow, ele fica quente e aí ele derrete o chocolate. E aí fica muito gostoso. Vocês viram aqui que a gente tá usando uma fogueira artificial, né? Então vocês podem fazer isso em casa também. No Brasil vende marshmallow, vende chocolate. Então eu recomendo bastante fazer em casa. Nossa, é muito bom. E aí, Naz. Sim? Diga oi. Oi. Repita pra mim. Eu. Eu. Sou. Sou. Gordinho. Gordinho. Gordinho gostoso. Eu sou um gordinho gostoso. Eu sou um eleado. Du ouro. Ovo, ele deve terigersíche. É tão f plays. Forma a organização. Mas é isso, foi um daily vlog aí do meu dia Aqui na casa do meu tio, né Uma cidade diferente, uma cidade mais calma Uma cidade mais tranquila, eu acho que deu pra vocês perceberem E agora pra finalizar o vídeo Eu acho que eu vou ter que entrar nessa Essa piscina, mano, tá me chamando muito Olha só, olha essa cor, eu não sei se tá quente Ou fria, eu nem vou encostar Mas a única coisa que eu sei é que eu quero entrar na piscina E agora, aí, eu vou ser sincero com vocês É meia noite Agora é meia noite Segura a câmera, por favor Não repara na barriga, porque eu acabei de comer uns marshmallows Chocolate Aí comi muita coisa, eu tô gordo Então vamos lá, três, dois Nossa, será que tá fria, mano Três, dois, meu Deus, meu pai e minha mãe nem sabem Eles vão dar um esporrão Três, dois, um, vai Que isso? Tá muito gostosa, mano Ó, minha mãe e meu pai olhando Ó Meu Deus do céu É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa as notificações pra você receber vídeo novo toda vez que for lançado Meu Deus, essa água tá muito fria Mas, muito obrigado Me segue no meu Instagram também Que é lorenzofranco10 Por lá eu coloquei tudo isso que vocês viram Ah, caramba Tudo isso que vocês viram no meu vídeo Eu coloquei lá no meu Instagram Então me segue lá, lorenzofranco10 Um beijo no seu coração Um abraço E eu vou ficar aqui, ó Nessa água geladinha Nossa Nessa água colorida Nessa piscina É isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau